Oi pessoal! Hoje eu estou aqui com um docinho japonês que a gente vai fazer aqui no canal. Esse daqui é o Chinchun. Ele é um personagem de um anime japonês. E olha que bonitinho! Hoje a gente vai fazer o pudim do Chinchun. Tem o bumbumzinho dele aqui e também tem outros personagens. Eu acho que esse pacote é uma forminha diferente do que eu já vi na internet. Mas vem a bundinha do Chinchun, o bumbumzinho dele, que é bem famoso, olha. Ai gente, olha que linda a embalagem. Eu gosto do Japão porque as coisinhas são bem coloridas, muito fofinhas. Olha isso! Gente, agora eu vou abrir. Tem uma seta aqui. Ai gente, dá dó de cortar essa embalagem. É muito bonita. Ai que coisinha mais linda e mais fofa! Bom, aqui vieram dois pozinhos. Esse aqui e esse outro, que eu não sei pra que. Mas esse daqui é pra fazer o pudim. Veio a forminha aqui. Olha que fofinho! Aqui é o Chinchun. Aqui é o cachorrinho que tá aqui, olha. Esse daqui, olha. E aqui o bumbumzinho do Chinchun. Bom, a gente vai precisar de 100ml de leite e uma colher pra mexer. Eu vou ver o que esse outro aqui faz pra poder saber o que é, né, depois. Mas eu vou usar esse daqui agora. Então aí a gente abre aqui o pacotinho e vamos colocar aqui nos 100ml de leite. Vamos lá. Gente, eu já misturei e eu peguei um pouquinho da colher lá. Passei o meu dedinho e experimentei. É muito bom. Vamos colocar aqui no micro-ondas agora por um minuto. Aí a gente coloca aqui um minuto. E aí depois a gente vai tirar, mexer mais um pouquinho. E aí, mais uma vez, colocar no micro-ondas, só que por 30 segundos. Metade desse tempo. Então vamos lá? Olha, eu tirei do micro-ondas. Olha que bonito! É, tá praticamente a mesma coisa. Eu acho que tá um pouquinho mais homogêneo. E aí agora é misturar mais um pouquinho e depois colocar no micro-ondas de novo por 30 segundos. Metade do tempo agora. Metade do tempo. Metade do tempo. E aí Metade do tempo. Já coloquei a mistura do pudim aqui na forminha. Olha que fofo! E aí agora a gente vai colocar na geladeira. Tem que ficar por mais ou menos 2 a 3 horas. Então vamos lá porque eu quero logo comer esse pudim. Gente, olha que legal! Já se passaram mais ou menos 2 horas. E olha o que está pronto o pudim! E olha isso, gente! Olha, olha, olha! É muito engraçado! Agora eu vou tirar da forma, só que eu tô com medo, né? Porque pode quebrar. Então vamos lá com cuidado. Ih! Não quebra! Gente, olha como o bumbum ficou! Gente! Gente! Tá muito engraçado isso, olha! Aqui o rostinho dele e aqui aquele bichinho lá que deve ser amiguinho dele. Ó, gente! Achei tão legal! Eu quero experimentar. Vamos experimentar agora pra ver se é bom. Eu vou pegar um garfinho. Já volto! Gente! Agora eu vou experimentar esses. Aqui, ó. Vamos pegar esse daqui primeiro. É muito bom! Tem gosto de leite, assim. É bem docinho. Lembra pudim, mas não pudim brasileiro. Eu nunca comi esse tipo de pudim. Eu não sei explicar. Ficou muito engraçado isso. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou muito fofo, muito engraçado. Um beijo monstruoso e eletrizante para todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Um beijo! Tchau! Tchau!